Depois, os jogadores e a torcida comemoraram com uma carreata pelas ruas da cidade. Eles são os surfistas rodoviários da Máfia Azul. A caminho do aeroporto de Confins arriscavam a vida para comemorar o título conquistado. A polícia tentou acabar com a festa, mas não conseguiu. O surfista seguiu com o balé do perigo e comandou a invasão de mais de 2 mil torcedores no aeroporto. Não dava para conter alegria, afinal, era um título inédito na América do Sul. Os torcedores ocuparam as escadas, as rampas, os corredores. Assim que os jogadores apareceram na sala de desembarque, a torcida foi à loucura. Boiadeiro não acreditava no que via. 150 policiais fizeram um corredor para que os jogadores pudessem passar. Entre um beijo na medalha e um autógrafo, a emoção do título. Os jogadores todos têm que festejar assim, porque é super big, campeão. Depois de net, é um futebol. Tem que festejar, gente. Do aeroporto, os jogadores seguiram de ônibus até a Lagoa da Pampulha e passaram para um carro de corpo de bombeiros. Os atletas eram festejados por todas as avenidas onde passaram. A maior festa para os jogadores do Cruzeiro aconteceu aqui na Avenida Afonso Pena. Assim que o carro de bombeiros chegou, o trânsito foi interditado e as pessoas tomaram toda a avenida. A chuva de papel picado acompanhou o time do Cruzeiro até a Prefeitura. Os jogadores foram homenageados pelo prefeito Eduardo Azeredo, que até carregou a taça do Bia. Na sacada, os jogadores, um a um, acenaram para mais de 10 mil pessoas na Avenida Afonso Pena.